Salve, salve galera! Johnny Mizé S na área mais uma vez. Hoje eu vou mostrar pra vocês como comparar serviços de Cloud Gaming de forma técnica, né? Pra você ver aí qual o serviço é melhor pra você, pra sua condição, pra localização que você mora e pro tipo de jogo que você quer jogar, né? Ou tipo de serviço que você tá afim de assinar. Então eu vou mostrar pra vocês agora, se puder deixar o like, se inscrever no canal pra continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming e vamos lá! Bom, aqui no site cloudgamesbr.com você tem as notícias, né? Além das notícias tem o Cloud Gaming Map, que é o mapa onde você vai ver aí toda a localização dos servidores, né? É data center de Cloud Gaming no mundo, então é muito interessante também você utilizar essa ferramenta pra saber onde estão os servidores e a sua localização. Isso vai auxiliar também nessa ferramenta de comparação. E aí se você clicar aqui em compare Cloud Gaming no Brasil, se você estiver acessando o celular, talvez vai ter três pontinhos aqui, daí você clica nele. E aí vai aparecer esse site aqui que vocês já conhecem, né? Mas ele tá atualizado, tem novidades, tem coisas mais interessantes aqui ainda. É, então aqui vocês já sabem, né? Tem o valor do dólar, o valor do euro, do peso chileno, isso aqui é atualizado diariamente conforme a taxa do euro, do dólar, né? E do real também. Então aqui vai ter os planos mensais padrão, 1080p e 4k pra você comparar os preços de Cloud Gaming. Mas aqui eu vou mostrar pra vocês como comparar, então se você descer até o final da página, uma comparação técnica de serviços de Cloud Gaming, né? Ah, como saber se o ping é melhor, qual o servidor tem o melhor ping, qual tem filas, qual não tem filas e várias outras informações técnicas aqui, né? Então se você vier aqui, por exemplo, vamos comparar os planos performance do GeForce Now da Abia e do GeForce Now da NVIDIA. A NVIDIA é o servidor americano do GeForce Now, né? Então você clica aqui, marca as duas caixinhas. E também vamos comparar aqui o Priority do Digivo, que eles não alteraram ainda o nome pra performance, mas eu acredito que em breve eles irão alterar. Então temos aqui, ó, Abia GeForce Now, Digivo GeForce Now e NVIDIA. Então Abia, Digivo e NVIDIA. Então limite de horas mensais, Abia tem 40, Digivo tem 80 e NVIDIA tem 100 horas, né? Antes não tinha, era ilimitado, agora tem 100 horas de limite. Limite de horas de sessão, então Abia tem 5 horas, Digivo tem 4 horas aí, horas de sessão, Digivo tem menos, inclusive, do que da Abia, né? Pelo plano Priority. E GeForce Now performance são 6 horas, ou seja, aqui conforme você vai jogando, né? Ah, eu abri um jogo aqui pra jogar, COD, abri qualquer um jogo aí pra jogar, eu vou ter 5 horas na Abia pra poder jogar consecutivas, né? Após as 5 horas eu vou ser derrubado do servidor e no Digivo são 4 horas. E essas 40 horas aqui em cima, né? 40 horas, 80 e 100, são horas mensais. Então você tem o mês inteiro pra utilizar esse tempo de horas, né? Após isso, você começa a enfrentar filas, enfrentar anúncios em alguns casos, que é aqui, esse campo aqui informa sobre isso, né? Então, anúncios. No caso da Abia, nós temos sim. Caso ultrapasse 40 horas, você vai enfrentar anúncios. Na Digivo, eles ainda não implantaram a opção de anúncios, mas provavelmente isso vai acontecer, tá? Como vem acontecendo aí com a NVIDIA, com a Abia, então provavelmente isso vai acontecer com a Digivo também. NVIDIA GeForce Now Performance, então caso ultrapassar 100 horas, aí você começa a ver anúncios também, né? Você começa a ter uma experiência de plano free, basicamente, né? Resolução, então aqui também é interessante compartilhar que a Digivo ainda não partiu para o 1440p, né? Acabou de lançar os servidores em 1080p, a Abia tá em 1440p e o GeForce Now da NVIDIA também em 1440p, ou seja, o 2K. Então aqui a gente já vê uma diferença que a Digivo perde nesse quesito, né? Frame Rate, então todos são iguais, 60fps, Bit Rate máximo, 75MB, todos são iguais. E Ping Latência aí a gente tem uma diferença considerável, né? Então na Abia a gente tem de 20 a 70ms, dependendo da sua localização no país, né? No Brasil aqui, então você mora mais ao sul, você tá mais próximo do Uruguai, onde é os servidores da Abia. E aí você tem uma latência menor, né? De 20, 30, 40ms. Então você tá mais ao Nordeste ou ao Norte do país, vai aumentando e talvez o máximo seja 70ms. Então isso aqui é uma estimativa, porque não tem como saber o Ping de todo mundo, né? Então por isso que é uma média bem alta aqui, né? De 20 a 70ms. No Digivo, que tá no Chile, então o pessoal do Brasil aqui vai ter de 60 a 100ms aproximadamente, né? Então já sobe um pouco mais. E no GeForce Now da NVIDIA, de 80 a 140ms, sobe um pouco mais ainda, né? Conforme a localização dos servidores, vai aumentando o Ping. E como aumenta o Ping, a gente pode ter mais problemas de delay, né? Congelamento de imagem, outros problemas aí de transmissão. Filas. Então no GeForce Now da Abia, nós temos sim, caso ultrapasse 40h, você vai enfrentar filas. Mesmo no esquema dos anúncios, né? A mesma coisa para o Digivo, né? Caso passe 80h, você vai enfrentar filas. E no GeForce Now da NVIDIA, caso passe 100h de limite mensal, você também vai enfrentar filas. Então aqui uma comparação bem interessante, né? Entre os planos do próprio GeForce Now, mas não só isso, né? A gente pode comparar também, por exemplo, Amazon Luna com o Xcloud. E aí ver qual a diferença entre os dois. E os dois são bem parecidos, tá? Isso é interessante. Não tem limite de horas nenhum dos dois. Não tem limite de horas de sessão também. Não tem anúncio nenhum dos dois. A resolução é 1080p, os dois. 60fps, os dois. Bitrate máximo. O Luna ganha do Xcloud, ele chega a 30MB. E o Xbox Cloud Game chega a 20, né? Bitrate, basicamente, é a qualidade de imagem, né? De transmissão da imagem, que vai vir do servidor até a sua casa. Então quanto mais consome, né? Quanto mais mega consome da sua internet, melhor a qualidade de imagem. E o máximo aqui dos dois é baixo, né? Comparado com o GeForce Now, por exemplo. Mas o Amazon Luna acaba ganhando nesse quesito. Ping e latência de 80 a 140ms. Já que os servidores no Brasil não estão habilitados. A Amazon tem servidores no Brasil. Mas ela não habilitou os servidores dela para o Amazon Luna aqui no Brasil. E o Xcloud você vai ter aí de 5 a 60ms de ping. Porque os servidores estão em São Paulo. Estão muito próximos, né? Então, claro que isso pode variar. Como eu falei, é uma estimativa, né? Às vezes você pode ter um pouco mais ou um pouco menos, né? Se estiver do lado do servidor. E filas? O Amazon Luna não tem filas. Já o Xbox Cloud Gaming tem filas em horário do pico. Ou em alguns momentos também que tem grandes lançamentos de jogos. Então, isso aqui, essa ferramenta vai te ajudar muito, né? A fazer comparação. Então, ah, estou pensando em assinar o Amazon Luna, né? Hoje você vai ter que assinar o Amazon Luna americano, né? É, se você quiser jogar. Estou pensando em assinar o Xcloud. Estou pensando em assinar o Blusteroid. Vamos comparar aqui o Xcloud com o Blusteroid. Aí você tem essa ideia, né? Você pode comparar um com o outro. Você pode comparar vários de uma vez. Você vai aumentando. Eu prefiro comparar de dois em dois. Porque eu acho mais fácil de ver as características, né? Então, você pode selecionar aqui o Blusteroid, o Xcloud. Então, o Blusteroid também, nesse ponto de limite de horas, é igual o Xcloud. Não tem limite. Não tem limite de sessão, nenhum dos dois. Anúncios. Não tem anúncios, nem o Blusteroid, nem o Xcloud. Resolução 4K, né? No Blusteroid. Então, aqui ele ganha do Xcloud. Porque já foi lançado servidores 4K. E o Xcloud tem 1080p. Que ainda não foi lançado servidores 4K. 120fps no Blusteroid, né? Já tá bem acima também. Porque já foi lançado servidores 4K. 120fps. O Xcloud ainda tá em 60, desde o lançamento, né? Talvez aí, existem alguns rumores que o Xcloud, Xbox Cloud Game, está trabalhando em melhorias, né? Não se fala sobre isso. Mas existe a possibilidade de ser também aumento aí, pra 4K. Ou aumento pra 120fps. Bitrate, o Blusteroid, permite você chegar a 80MB de bitrate. Então, a qualidade de imagem fica perfeita, né? E o Xbox Cloud Game, até 20MB, como eu falei antes. Ping latência. Então, temos de 80 a 140ms. Que, como eu falei também, servidores estão nos Estados Unidos. Estão bem mais longe. E aí, o ping fica bem mais alto. E, dependendo da região que você mora no Brasil, você pode ter até 140 ou até mais, né? MS de ping, ou até 80, se você tá mais no Nordeste, ali, mais próximo de Fortaleza. Talvez você chegue nos 80ms, porque tá muito próximo da Rota de Fibra, né? Que vai pros Estados Unidos. E aí, a conexão fica mais próxima com o servidor. E o Xcloud, de 5 a 60ms, porque o servidor está em São Paulo. O Steroide vai ter servidores em São Paulo também. E, provavelmente, ainda esse ano, né? A expectativa é que esse ano ainda seja lançado. Então, vai se aproximar desse ping aqui do Xcloud. E filas, raramente, né? Já aconteceu, já vi acontecer em momentos de férias, né? Em alguns momentos, filas no Buster Ode. Mas é bem raro, realmente, acontecer. E no Xcloud, tem acontecido com mais frequência. Até por ser um serviço mais barato. Mais popular, né? Entre as pessoas. Ele tá mais sendo alcançado por mais pessoas. Porque a Microsoft vende o Game Pass Ultimate. Pra quem tem console. Mas, às vezes, você sai de casa. Quer testar ali. Jogar no celular. Então, você já tem assinatura, muitas vezes. E vai jogar em nuvem. Então, ele tem muito mais usuários, né? Com acesso. E o Booster Ode ainda não tem alcançado tantas pessoas. Apesar de ser, assim... Tá alcançando muitos usuários. Ainda tem muitas pessoas que não conhecem o Booster Ode, né? E, com o tempo, isso vai mudando. Então, as filas do Xcloud também se motivam por causa disso. Mas a Microsoft, eu imagino que deve, ou se não tá, deveria, né? Pensar em servidores, em mais servidores, né? Porque o Booster Ode apenas tá chegando no Brasil agora. A Microsoft já tá há muito tempo no Brasil. Então, ela tem também essa capacidade de expandir os servidores pra acabar com essas filas aqui, né? Pra remover esse problema aqui das filas em horários de pico. E, caso você queira conhecer o Booster Ode, né? Link na descrição e nos comentários. Aí, você vai poder se cadastrar lá. Testar a sua velocidade e conhecer o serviço. Bom, basicamente é isso, né, cara? Tem mais aqui opções. Você pode comparar aqui com o Digivo, né? Que é um servidor chileno. Você pode comparar com os planos 4K aqui, né? GeForce Now Ultimate, por exemplo. Da NVIDIA americano com o Booster Ode. Seriam os mais próximos, né? A ser comparado um com o outro. Porque, realmente, eles têm praticamente as mesmas configurações, né? Então, o Booster Ode é ilimitado. O da NVIDIA tem 100 horas de limite mensais. O Booster Ode é ilimitado na questão de horas de sessão. NVIDIA tem 8 horas de sessão. Anúncios não tem no Booster Ode. Na NVIDIA GeForce Now tem caso você ultrapasse 100 horas. Os dois são 4K. O Frame Rate na NVIDIA ainda é melhor, né? Tem 1080p 240fps. Ou 4K 120fps. E no Booster Ode tem 4K 120fps. O Beat Rate um pouco melhor aqui no Booster Ode, né? 80 MB. E 75 GeForce Now da NVIDIA. E a latência igual para os dois. Porque os dois serviços estão na mesma localização, né? Estão nos Estados Unidos. E a gente vai acessar aqui do Brasil. Então, essa é uma visão aqui para o brasileiro, né, cara? Muitas pessoas que acompanham o canal aí são de fora. Vão poder utilizar isso aqui. Mas tem algumas coisas como o Ping Latência. Que eles não podem considerar. Porque isso aqui só vale para nós, né? Cada um, dependendo da sua região que mora, vai ter um Ping Latência diferente. E as filas, raramente, né? No Booster Ode e na NVIDIA. Caso você ultrapassar 100 horas, você vai enfrentar a fila. Mesmo no plano mais caro 4K. Então, é bem legal isso aqui, cara. Você vai poder comparar muito especificamente, né? Em cada detalhe. Para saber qual é a melhor opção para você. Espero que vocês tenham gostado. Se faltar alguma característica aqui, podemos inserir também, né? Comenta aí, cara. Ah, sei lá. Eu quero adicionar alguma coisa aqui. Quantidade de jogos. Talvez é uma ideia interessante aqui. Para adicionar nessa informação. Ou pensem em outras ideias, caso vocês tenham aí. Que a gente pode tentar adicionar aqui também. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link dessa página aí na descrição dos comentários. Aí vocês acessam e ficam brincando aqui. Para ver o que você acha. E o preço, né, cara? Não está aqui. Porque se você subir aqui para cima. Você vai ver o preço. Você vai poder comparar os planos 4K a 1080p. Só o Amazon Luna, eu acho que não está aqui ainda. Mas em breve vai estar aqui. Ele vai estar em dólar, né? Porque se a gente assinar o Prime brasileiro, não dá para jogar, né? Então vai ter que ser convertido do dólar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreve. Tamo junto. Valeu e até a próxima.